Opa! Oi amiguinhos, tudo bom com vocês? Pega aí só um pouquinho que eu já volto. Ai, já voltei amiguinhos, fui ali tirar o meu fone de ouvido. Tava aqui ouvindo uma música porque eu estou muito feliz porque eu entrei de férias. E vocês, vocês já entraram de férias? O que vocês mais gostam de fazer quando estão de férias? Eu adoro viajar, brincar com os meus amigos, mas o que eu mais gosto mesmo é viajar pra praia. E vocês, gostam de viajar pra onde? Gente, mesmo eu não sabendo nadar, eu adoro praia. Este ano eu acho que a gente vai viajar pra praia. Vamos sim, Alice, como que você descobriu? Ai mamãe, eu vi que você separou um biquinho ali pra mim, então eu desconfiai. Ai, que legal que nós vamos pra praia. Vamos sim, daqui a pouco eu vou arrumar sua mala pra poder a gente viajar. Ai, eu tô tão ansiosa pra chegar logo na praia e me divertir bastante e curtir minhas férias. Tá, então vamos logo arrumar sua mala. Mamãe, eu posso ajudar? Não, eu já separei tudo, é só colocar tudo dentro da mala. Você não precisa me ajudar não, senão você vai acabar me atrapalhando. Então eu vou ficar só olhando pra ver se você não vai esquecer de nada. Tá bom, até parece, né? Mas tudo bem. Alice vai levar esta malinha rosa aqui na viagem. Ela é boa porque ela é bem espaçosa e vai caber bastante coisa. Vamos deixar a malinha aqui. Vamos começar com uma toalha. Coloquei essa toalha bem grandona aqui. Ela tem esse patinho aqui, que é um chapéuzinho que coloca na cabeça. Ela vai ocupar bastante espaço na mala, mas não tem jeito. Vamos levar também esse pijama. Olha que coisa mais fofa. Pra ela poder dormir. Esse é o short e aqui é a blusa. Olha que linda. Vamos pôr também aqui na mala. Separei também esse shortinho pra ela usar durante o dia. Olha que lindo. Tem um lacinho aqui do lado. Muito fofo. Lindo, né? E ela vai colocar com esta blusinha aqui. Como vai pra praia, tá bem fresquinha. Essa blusinha aqui tá ótima. Olha que linda. Separei também um vestidinho pra ela usar de tardinha. Peguei uma calcinha. Não pode esquecer, né? Como nós vamos pra praia, separei esse maiô pra ela, que é muito lindo. Todo de baleia. Ainda tem uma florzinha aqui em cima. Coisa mais linda. E é claro que não poderia faltar os óculos. Ela tá levando dois óculos. Esse daqui, que é com essa armação vermelhinha muito fofa. Ele vem dentro dessa case. E também tá levando esse aqui de coração. Olha que lindo. Acho que a mala dela já está completa. Vamos ver se fecha agora, né? Eu acho que sim, porque essa mala cabe muita coisa. Ah, tá fechando direitinho. Prontinho. Agora vamos montar a malinha de mão. Ela vai levar essa rosinha aqui, que combina com a mala. Então aqui dentro ela vai levar o iPod. Porque vai passar férias, tem que ter música pra escutar, né? Vai levar também a câmera. Viagem não é viagem se não tiver uma câmera pra registrar os momentos. Tá levando também um sabonete. Pra tomar banho. Uma garrafinha de suco pra fazer um lanchinho, junto com um biscoitinho. Você vai fazer um lanchinho durante a viagem. Sempre dá fome, né? Tá levando também um protetor solar. Já que vai pra praia, não pode esquecer. Será que vai caber tudo aqui dentro? Um vidrinho de perfume. Essa menina é muito vaidosa e adora andar cheirosa. Tá levando um pente. Creme dental. Escova de dentes. E também um cortador de unhas. Agora vamos fechar. O bitudinho também. Ai, tá levando também a carteira com o documento. E também o dinheiro. Não pode sair sem dinheiro. Fora da malha, eu tô levando os brinquedinhos pra ela brincar na praia. Um baldinho com coisinhas pra brincar. Pazinhas, forminhas. Tô levando também o colete salva-vidas dela. Porque criança na praia, se a gente se descuidar, né? É um perigo. Então já vou levar. Que se ela tiver com o colete, eu fico mais despreocupada. Tô levando também um guarda-sol. Isso eu vou levar no carro. A bolsa de praia dela, pra ela colocar todas as coisinhas que ela quer levar. E agora vamos trocar de roupa pra poder sair. Vamos trocar a roupa da Alice pra gente poder viajar. Então vamos começar tirando essa blusinha. Prontinho. Olha que linda essa blusinha. Agora vamos colocar essa jardineira aqui. Prontinha. Olha como ela ficou linda. Agora falta arrumar esse cabelo. Separei esses dois lacinhos aqui pra colocar no cabelo dela. Olha que lindos. Tá muito fofo. Agora só falta calçar um sapatinho. Prontinho. Prontinho. Olha que linda. Mamãe, a gente já pode ir? Já podemos sim. Você já está pronta. Suas coisas já estão todas arrumadas. É só você pegar tudo e descer. Ai mamãe, então eu vou pegar agora. Ih, peraí. Amiguinhos, eu vou viajar agora pra passar minhas pernas na praia. Se vocês gostaram do vídeo, clique bastante aqui no gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. É só apertar o botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se ele tiver vermelhinho, porque você ainda não está inscrito. E ativa o sininho que tem do lado. Que assim, toda vez que a mamãe postar vídeo novo, você vai receber uma notificação e não vai perder nadinha. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Isso ajuda bastante na divulgação. E se você gostou, fique ligadinho aqui no final do vídeo. Eu vou deixar mais sugestões aqui pra vocês assistirem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Ai, eu nem acredito que eu estou indo viajar. Ai, mas como está pesada. Ai, será que alguém pode me ajudar com essa mala, por favor? O que foi, Alice? Mamãe, essa mala aqui está muito pesada. Calma aí que eu vou aí te ajudar. E onde você vai com essa mala tão pesada desse jeito, Alice? Me fala. Ué, mamãe, você esqueceu que eu vou pra casa da vovó? Ué, mas é hoje, Alice. É sim, você falou que eu ia pra casa da vovó hoje. Alice, se você não me fala, eu já tinha esquecido. Tá vendo como eu sei das coisas, mamãe? Já ia me deixar em casa, né? Ia mesmo, Alice. Me desculpa. Mas você já fez sua mala? Ah, eu separei algumas coisas e coloquei ali. Não sei se está tudo certo. Você vai ter que dar uma olhadinha. Hum, já estou até vendo. O que será que eu vou encontrar nessa mala? Mamãe, eu sou muito responsável. Eu acho que está tudo certinho. Mas você tem que olhar mesmo. Porque pode ser que eu esteja esquecendo de alguma coisa. Tá bom. Vamos olhar então o que tem dentro dessa mala. Senta aqui um pouquinho. Vamos ver o que ela colocou nessa mala. Nossa, está bem cheia, hein? Olha, está abrindo sozinha. Nossa, está abarrotada essa mala, Alice. Ah, mamãe, antes de você começar a falar, olha primeiro o que tem. Bom, aqui já tem um par de sapatos que eu estou vendo. É porque a gente vai sair. A vovó disse que a gente ia sair. Então eu coloquei mais um sapato para eu poder trocar. Então vamos deixar aqui. Tá bom, um sapato. Uma jaqueta. Ah, realmente, você estava meio doentinha. Então tem que levar uma jaquetinha. Porque pode esfriar e você vai ficar no frio, né? Então ela pegou essa jaquetinha jeans aqui muito fofa. Ó. Isso mesmo. Ah, um vestidinho para sair, né? Olha que vestido mais lindo. É, e ele combina certinho com o sapato que eu peguei. Combina mesmo. Vai ficar uma graça. Um caderno, lápis e borracha. Para quem você está levando isso, Alice? Para a casa da sua avó. É porque eu tenho lição de casa. Então eu vou ter que fazer na casa da vovó. Eu só vou voltar na segunda-feira já na hora da aula. Não vai dar tempo se eu não levar. Que menina estudiosa. Isso mesmo. Muito bem. Tem aqui um lencinho. Para ela limpar o nariz que está escorrendo, né? Está resfriadinha. Um pijaminha para ela poder dormir. Aqui tem uma blusinha. E aqui o shortinho. Uma pasta de dentes e uma escova. Isso mesmo. Não pode esquecer. Pensou ficar sem escovar os dentes? Não pode. Então está aqui a escova e a pasta para ela escovar os dentinhos. Uma escova de cabelos. Uma escova de cabelos. Essa daqui é da Baby Alive. Tem que dar um jeito nesse cabelo, né? De manhã esses cabelinhos bonitinhos aqui, ó. Acordam que só a graça. Não é? Ah, mamãe. Eu só acordo arrumadinha, tá? Ah, tá. Eu que o diga, né? Ah, aqui está levando um perfuminho para poder ficar cheirosa, né? Isso mesmo. Tem que andar cheirosa. A menina anda cheirosa. E um termômetro porque ela está com febre. Então para medir a temperatura, ó. Quando fica com uma carinha sorridente é que ela não está com febre. E fica com essa carinha triste é porque ela está com febre. Então tem que levar para medir a temperatura. Muito bem, Alice. Ele pegou tudo direitinho. Agora vamos ver se vai caber isso tudo de volta nessa mala, né? Porque a gente já está atrasada. E eu tenho que tentar colocar isso tudo aqui dentro de volta. Ai, meu Deus. Vamos lá. Pegou tudo direitinho. Quem diria, hein? Alice já está ficando uma mocinha mesmo. Já está sabendo até arrumar a mala para sair. Vai passar o dia na casa da avó. Então vamos colocar agora este material aqui. Tem que caber tudo, né? Estava tudo aqui dentro. Casaco e o sapato. Agora a gente só resta saber se vai fechar. Opa, o lápis está fugindo. Vamos ver se essa mala vai fechar. Ih, não quer fechar, hein? Ai, meu Deus. Será que vai ter que deixar coisas aí, Alice? Não, mamãe. Eu tenho que levar isso tudo aí. Bom, fechou. Graças a Deus. Aí, ó. Ê! Ai, ainda bem que fechou. Porque eu não podia deixar nada disso. Tudo que está aí eu vou precisar. Mas meus parabéns, hein, Alice. Você arrumou a mala direitinho. Botou tudo o que você vai precisar realmente. Tá mesmo? Vamos sim. Primeiro você vai se despedir dos seus amiguinhos. Enquanto eu vou ali me trocar rapidinho, tá? Já volto. Amiguinhos, vocês gostaram do vídeo? Ai, eu amo ir pra casa da minha vovó. E vocês? Vocês gostam de ir pra casa da vovó? Ai, a vovó faz tanta comida gostosa quando eu estou lá. E ela ainda vai me levar pra passear amanhã. Eu estou muito feliz. Então, se vocês gostaram do vídeo, clique bastante aqui no gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. Eu tenho certeza que eles vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Mamãe, você já está pronta? Vamos. Já estou indo, Alice. Ai, meu Deus. A mamãe está demorando.